Eu preciso chamar a sua atenção para essas imagens. É um material exclusivo, exclusivo. Você que me acompanha nas redes sociais, você já viu essas imagens aqui. Parte delas, parte delas desde ontem a gente já divulgando. Eu fui pessoalmente conferir essa história na cidade industrial de Curitiba. Gente, que história é essa? Por que esse homem está sendo espancado? É um, dois, três e vai aparecer mais gente nessa história aqui. Você que está chegando agora no Balanço Geral. Essa imagem gravada, registrada por uma câmera de segurança na cidade industrial de Curitiba. Olha essa imagem. Ele já está dominado. Ali um mata-leão. Isso aqui é um golpe de mata-leão. A gente vê muito isso em UFC. Por aí vai. É, esse golpe aqui mata-leão. E é um mata-leão que você falar com o profissional, ele vai te responder. Foi um golpe encaixado. É isso. Só que dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro e mais duas meninas ali. Aqui a menina, aqui a menina. E até a menina usa uma sandália para bater nesse rapaz que está no chão aí. A rua que acabou virando um palco da selvageria. As imagens que você vai conferir agora, os detalhes. A partir desse momento são fortes. Você vê as cenas, a pancadaria continua. Esse de camisa branca também chutou. O de camiseta vermelha dá o golpe final. Uma, duas pancadas na cabeça, dois chutes na cabeça. Aí vem o outro. Ó o detalhe, ó o detalhe. Vai vir mais alguém. Terminou ali? Não, não terminou. Eles ficam observando a cena. Eles ficam acompanhando. O de camiseta preta também bate. É uma cena de espancamento em plena luz do dia. Atenção para o horário. Ó, doutora Márcia, o horário. Primeiro de janeiro de 2022, 1h16 da tarde. Horário que muita gente estava preparando o almoço. Se preparando para comemorar o primeiro dia de 2022. E a gente, na expectativa, foi bem no horário do balanço geral, gente. Bem no horário do BG, quando todo mundo deveria estar aí comemorando, todo mundo deveria estar aproveitando, uma picunha entre vizinhos terminou com esse homem espancado por pelo menos cinco pessoas até desmaiar. Isso em frente à casa da mãe dele. O homem poderia estar morto de tanto que apanhou. Mas ele sobreviveu. E ele conversou comigo. Por que tanta violência? É o que você confere agora, aqui ó, com exclusividade, do jeito que o BG sabe contar. E essa eu vou assistir com você. Primeiro de janeiro, início da tarde, cidade industrial de Curitiba. Não é possível ver o início da briga. Quando a câmera registra, eles já estão no chão. O de camiseta vermelha tenta aplicar um golpe conhecido por mata-leão. Em seguida, o de azul dá socos nas costelas do homem sem camisa. Vem o primeiro chute. Um homem de camiseta branca também dá chutes e socos. Em seguida, o golpe mata-leão é aplicado novamente. O homem de camiseta clara pede para parar. Na sequência, duas jovens surgem no vídeo. Uma delas usa uma sandália e também bate na vítima já imobilizada. Observe que os agressores batem nas costelas. Segundo testemunhas, eles sabem que o homem se recupera de ferimentos nessa região. O golpe final vem quase dois minutos depois do início das agressões. O homem que você acaba de ver desmaiado aqui no asfalto é Eliseu, de 42 anos, usuário de drogas. E espancado na frente da casa da mãe dele. Uma senhora de 72 anos, mãe de quatro filhos. Eliseu, o mais velho, usa drogas há 27 anos. Ela conta que o almoço de 1º de janeiro estava quase servido, quando ouviu gritos vindos da rua. Aquela gritarada, grito, grito, grito. Aí eu vim e olhei para ela, pôs esse buraco aqui. E pôs esse buraco aqui. Eu vi aquele rapaz caído assim, né? E eu só escutava que eu ia... Eu disse, mataram um rapaz em frente da minha casa. No primeiro momento, não sabia que se tratava do filho dela, alvo das agressões. Quando eu abri o portão, eles correram para lá, daí, cara... Aí seu filho estava desmaiado aqui? Estava. Foi feio, sabe? Eles deram muito na cabeça dele. Eliseu recuperou a consciência, recusou atendimento médico, não quis seguir para nenhum hospital. Mas qual seria o motivo do espancamento? Ele disse que ele... Ele disse que atuou a menina. E falou o que para ela? Falou palavrão. O comentário aqui na região é que ele teria dado uma cantada na menina, é isso? Eu não sei. Ele falou palavrão. Eu soube que ele falou palavrão para a menina. A família das meninas de 16 e 17 anos, essas do vídeo, diz que Eliseu mexe com elas, faz calúnias, assedia e ainda ameaça o namorado da mais nova. Esse de camiseta vermelha que dá um mata-leão e, em seguida, chutes na cabeça de Eliseu. Ele nega. Você xingou uma das meninas? Não. O pessoal da rua disse que você xingou uma das meninas. Isso aí, eu não sei quando. Você cantou a filha dele? Claro que não. É lógico que não. Recentemente, Eliseu teve problemas com um dos agressores. Levou um soco. Ele confirma a briga. Minutos antes do vídeo, Eliseu encontrou as meninas e os namorados em frente a um bosque. Um ponto de encontro de jovens na cidade industrial de Curitiba. Ele estava parado lá, daí eu olhei para ele e falei, ó cara, aquele dia eu estava com a costela quebrada, por isso que eu levei. Ele tinha levado um soco na cara dele. Certo. Então eu falei para ele, por isso que eu levei aquele soco. Certo. Mas agora eu estou inteiro. E ele veio. Mas até aí tudo bem, o cara quer viver na mão comigo. Beleza. O problema é que o pai da menina viu lá e se acovardou. Daí ele já veio e me encheu de chute daquele jeito. No passado, Eliseu foi ao conselho tutelar denunciar os pais das meninas por suposta prática de abuso sexual contra uma delas. Mas não houve provas. Mesmo assim, os pais foram intimados e obrigados a dar explicações. Ele falou que eu fui estrupada na vida dos mil e por cinco homens. E que ele viu um piar que fica vinculando com cinco homens. Ele tipo assim era um psicopata. Daí levou eu e meu marido no conselho tutelar e daí nós resolvemos. A mãe das meninas diz que foi Eliseu quem ameaçou e ainda estaria preparado para resolver uma suposta rixa. Ele é usuário, ele não trabalha, ele só sabe atrasar a vida das pessoas, entendeu? A gente estava ali embaixo e o carro do meu pai deu o pane. Aí meu pai colocou a bateria para colocar a bateria e a gente foi esperando o meu pai voltar para pegar o carro que quer voltar. E aí ele falou bem assim, você levou sorte que nenhuma das quatro armas que eu estava, estava pegando. E agora eu estou com uma que está pegando. Eu quero ver você ser de valentão, sair do carro e me bater de novo. Daí é nessa que foi. Foi o namorado dela, daí ele estava com dois amigos, daí foi que deu esse rolo. A mãe não aparece no vídeo. O pai é esse de camiseta clara. Tentamos falar com os namorados, saber a versão deles, mas não os encontramos no bairro. De um lado, vários agressores que dizem ter seus motivos para resolver pendências no meio da rua. Do outro, um usuário de drogas espancado até perder a consciência. Ninguém dá ganja para filho, para filho dizer palavrão para a família dos outros, né? Agora, eles não deveriam sair da casa deles para vir matar meu filho no portão da minha casa. Doutora Márcia, quem chuta a cabeça de um homem no asfalto quer só machucar essa vítima mesmo, doutora? Não pode ser entendido, inclusive, Daniel, como uma tentativa de homicídio. Mas veja como a coisa desenrola, né? Eles têm problema lá atrás. Ah, porque ameaçou, porque xingou e tal. Alguma dessas pessoas de bem, né? Foi buscar a polícia ou resolveu fazer esse justiçamento? Que a gente é contra. Então, eles mudaram de lado. Se antes eles eram a vítima, agora eles viraram os autores de crime. Então, esse rapaz tem que procurar pela polícia pelos direitos dele, porque isso não é certo. Ele tem que buscar, contar o que aconteceu, para que a polícia possa tomar as providências dela. Assim como aquelas outras pessoas deveriam ter feito o mesmo. Se acreditam que ele está ameaçando, que ele está em outras circunstâncias, se isso tudo realmente decorre desse jeito, por que não procuram pela polícia? Mas resolve uma cena, assim, que eu acho que deveria ser utilizada, assim, nos três séculos atrás. Eu acho que era aceitável. Hoje não é aceitável mais. Em 2022, não. Detalhe para essa imagem. Joga ela aqui no telão para a gente. Produção, por favor, joga ela aqui para nós. Pega no comecinho lá. Pega no comecinho que precisa chamar a atenção do espectador, quem está acompanhando o balanço geral. Aqui, ó, quando a câmera já mostra a briga, ela está acontecendo. O rapaz de camiseta vermelha já tenta aplicar o mata-leão na primeira oportunidade. Atrás, aqui, ó, onde a câmera não pega, funciona um bosque. Ali os jovens ficam fumando narguilê, narguile, narguilê, enfim. Ficam ali passando o tempo. Primeiro de janeiro de 2022, eles estavam ali aproveitando o início da tarde. De repente, o Eliseu passou. O Eliseu teria chamado a atenção desse de camiseta vermelha, dizendo o seguinte. Ó, aquele dia você me deu um soco na cara. Só que agora eu estou bem, viu? Vem cá tirar a diferença comigo. Vamos resolver agora esse problema. O de camiseta vermelha teria ido para cima dele para resolver. Os outros fecharam. Aqui todos eles dizem que tem uma motivação para agir conforme agiram. Isso aqui não tem explicação. Isso é uma covardia. É uma pancadaria coletiva, doutora Mara. Isso aqui não tem um que justifique, doutora. É covardia. São cinco pessoas contra um? É covardia. Isso não se retira. Independente da motivação, e trata-se de uma covardia, você precisar de dois, três ou mais homens para bater num só, né? É, a gente observa aí o detalhe dessa imagem e a gente sabe o seguinte. O Balanço Geral está levando essas imagens em primeira mão ao ar, mostrando as versões de ambos os lados, mesmo não encontrando o tal do Natan. Esse de camiseta vermelha, e olha que eu procurei, hein? Olha que a gente gasta solado de sapato aí nessas reportagens para tentar achar os envolvidos. Não o encontramos para ter a versão dele aqui na reportagem, tá? Procuramos a divisão de homicídios para saber se esse caso pode chegar para a DHPP como uma possível tentativa de homicídio, já que fazem da cabeça dele uma bola de futebol. Quando ele está no chão, chutam a cabeça dele, até o senhor ali, de camiseta clara, acaba chutando ele também. Ele seria o pai das meninas que se aproximam, olha, usa a tamancada, né? Dá uma tamancada no rapaz, duas situações. Ele seria o pai das meninas que teriam sido mexidas, provocadas, assediadas por esse homem. Diante dessa informação, o que a gente recebeu da polícia é que depende do Eliseu nesse momento, doutora. O Eliseu tem de procurar a polícia na cidade industrial de Curitiba, registrar o boletim de ocorrência. Ele não fez registro, ele não foi ao hospital, tá todo machucado. Eu o vi pessoalmente, estava a um metro dele, não mais que isso, mas ele fez questão de não procurar médico, polícia, nada. E é esse o procedimento a partir de agora, doutora? Depende da vítima sobrevivente dessa pancadaria, dessa selvageria, procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência, é isso? Sim, porque a princípio, até porque não se conhece as outras condições, pode-se entender como lesão corporal. Lesão corporal depende da vítima. Claro que com mais informações, talvez o exame médico feito nele para saber as condições em que ele ficou, enfim. E outras informações necessárias, aí sim pode se tratar como uma tentativa de homicídio. Mas nesse momento, se depende dele procurar pela polícia. E eu acho muito ruim ele não procurar pela polícia, por quê? Porque nós estamos vendo aqui aquele sistema, um bate no outro, o outro vem e bate no um, um bate no outro. Se ele não procura a polícia, talvez ele procure vingança. Exatamente, doutora, é exatamente isso que a gente precisa. Assim como as outras pessoas não procuraram polícia e procuraram vingança, ele pode entrar nesse mesmo... E onde é que nós vamos parar? Devolver com a mesma moeda. Aí lá vem história aqui no Balanço Geral, a gente segue acompanhando o detalhe. E aí, gente...